Vô, Lourenço, o corpo chega ao fim O perespírito brilha, energia Vô, Lourenço, nossos destinos não têm fim Do outro lado da vida, me oriente A matéria é um mar de oxigênio E os efeitos dos radicais livres O desligamento é um sopro divino Para o espírito, uma experiência Vô, Lourenço, o corpo tem um fim Foram 96 anos de existência Vô, Lourenço, agora no mundo da luz A consciência respira tranquilidade A matéria é um mar de oxigênio E os efeitos dos radicais livres O desligamento é um sopro divino Para o espírito, uma experiência